Vamos lá, Isinobre falando sobre o lance de mais imposto no Brasil, vamos lá ver. Pretendemos, periodicamente, tá ouvindo... E, ó o Alckmin aí, ó. O setor de... O cabelo do Alckmin tá assim... Skin de mal, né? Comércio e serviços, comércio eletrônico, foi feito trabalho nas plataformas digitais para formalização dos importados. Já começou a tributação de ICMS e o próximo passo é imposto de importação, mesmo para os com menos de 50 dólares. E toma imposto. Essa fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é a propósito, nesse momento, o presidente em exercício do país, enquanto Lula tá numa viagem diplomática pra Arábia Saudita, causou muita polêmica nas redes sociais, vindo logo depois das modificações do remessa conforme, que tornou compras do exterior muito mais caras pra população brasileira. O governo agora comunica, através do vice-presidente barra presidente em exercício, o interesse de taxar também as compras que até, muito recentemente, foram isentas do imposto de importação. Essa fala aconteceu essa semana. Cara, eu vou falar pra vocês. Eu realmente fico curioso assim, como é que o governo, do ponto de vista de estratégia, tá ligado? Como é que o governo senta e pensa assim, ó, a gente já meteu o imposto aí do remessa conforme, né? Vamos meter mais. E assim, e aí a gente precisa deixar um ponto claro aqui, né? Na verdade, não é um imposto novo, porque, na verdade, esse imposto, ele já deveria ser cobrado, mas o governo nunca conseguiu cobrar contento, porque, afinal de contas, tem pouco fiscal, né? Pra poder ficar contando todas as encomendas. Quando eles implementaram o lance do remessa conforme, que era literalmente recolher na transação o imposto, né? A desculpa, inclusive, que usaram, é que isso faria com que as encomendas chegassem mais rápido, que o desembaraço aduaneiro fosse mais rápido. O que não tem se confirmado. Muito pelo contrário. Tem acontecido, inclusive, de pessoas já alegarem, e aí a gente não sabe que percentual disso tem acontecido, mas aí, se o governo não te dá número, você vira... O que vai acontecer é isso, né? O famoso empirismo, que é de gente que tá sendo taxada duas vezes. O cara pagou o remessa conforme, ou seja, pagou o imposto lá na fonte, e aí, quando chegou aqui na fiscalização, foi taxado de novo. E, assim, como é que o governo não pensou nisso do ponto de vista estratégico? Porque isso, meu amigo, é propaganda negativa gratuita, porque todo canal de YouTube... Lembre-se, governo... Ô, tem alguém da CECO assistindo a nós aqui? Existe um nicho de mercado no YouTube chamado importação de produtos, com trocentos renais, falando disso todo dia, falando. Olha o que o governo fez. Meu irmão, não é possível que vocês não pensaram... Que vocês não pensaram... Ô, burris! No Fórum MDIC de Comércio e Serviços, o que é, pra quem tem toque, uma sigla desgraçada, porque MDIC é o Ministério do Desenvolvimento... Peraí, cadê aqui, ó... MDIC... Ministério do Desenvolvimento... Olha aí, ó, só queria dizer que acabei de assistir Invencível ontem. Muito bom, obrigado pela recomendação, Chocolate. Se você tiver HBO Max, assista Planeta dos Abutres. Acho que esse é o nome. Alguma coisa dos Abutres. É animação, vai por mim. Indústria, Comércio e Serviços. Mas aí, isso significa que o evento em que Ockmin falou é o Fórum do Ministério do Desenvolvimento de Indústria e Comércio... De Comércios e Serviços, que por si só, recebeu a atribuição de FMCS. Que negócio confuso do inferno, mano. Eu pensei que eu tava lendo algo errado aqui. Enfim. Na fala, não foi debatido quanto isso seria, essa nova tributação de compras de pequeno valor, de abaixo de 50 dólares. No entanto, o valor investe já tinha anunciado em outubro que esse era o plano do governo e que a taxa seria de 28%. É curioso, a propósito, que isso já era sabido desde outubro... E o que deixa a gente mais puto nesses impostos, cara, é que eles são acumulativos, né, cara? Outubro, mas só realmente virou uma pauta política sendo debatida nas redes sociais depois do pronunciamento do vice-presidente. A propósito, 28% de tributação em cima dessas compras de pequeno valor, de até 50 dólares, essa matéria fala que o governo estipula que vão ser arrecadados por volta de 2,8 bilhões de reais através dessa nova medida. Só... Ó, esse estudo me parece fraco, porque presta atenção no seguinte, gente. A partir do momento que você cobra imposto, o que vai acontecer? Você desestimula a importação. Como é que tu vai arrecadar isso? Não é? A galera vai desistir. Eu quero muito ver aí, gente, nos próximos meses, os níveis de arrecadação desse rolê. Tipo assim, eu quero antes, como é que foi o volume de compras de importações vindo de AliExpress, por exemplo, lá em 2019, 2020, 2021, e quero ver 2023 agora, depois de exportação. Eu quero ver esse volume aí. Porque isso vai cair consideravelmente, irmão. Isso se não acontecer outra coisa, que é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que, em algum momento, AliExpress vai pular fora do remédio sacroforme. E vai deixar a pica pro governo, que, na verdade, é do governo mesmo. Vai pular fora. Eu tenho... Mano, vai acontecer. Eu acho que só não pulou ainda, talvez, por dois motivos, eu acho. Pra não ficar de vilão. Porque eu tenho certeza que esse acordo que eles assinaram com o governo deve ter prazo. Tipo assim, não deve ser algo ad eternum, sabe? Tipo assim, vamos assinar um acordo que dura um ano, dois anos, três anos. Isso não vai durar muito tempo, cara. No padrão de comparação, a arrecadação da Receita Federal nesse ano, que ainda não acabou, já ultrapassa dois trilhões de reais. Isso significa que essa medida representaria 0,1% da arrecadação da Receita pro ano. Olha aí. Ou seja, me parece um desgaste político muito grande pra um valor irrisório. Irrisório. Como acontece em toda medida... Irrisório, porque o fundo eleitoral é maior que isso, se eu não me engano, não é? O fundo eleitoral não é 2 bi? Impopular do governo, a gente tem pessoas que querem ler tudo, que querem saber os pormenores, querem estudar com atenção pra ver se por trás da medida impopular existe uma base econômica sólida pra aquela prática, porque afinal de contas nem toda medida pode agradar todo mundo. Beleza. Só que a gente sabe que uma boa parte das pessoas na realidade apenas tem uma tendência de defender cegamente qualquer medida do governo que eles apoiaram. Então é uma coisa que eu tenho visto... Exatamente. Exatamente. Tem isso mesmo. ...instalando na internet é a retórica de que o pobre não faz compra na internet. O que me parece um descolamento da realidade. Porque se você conhece pessoas de baixa renda certamente você sabe que fazer compras pela internet já se tornou uma coisa bastante comum em vários níveis da sociedade. Isso não é uma coisa mais exclusiva da classe média. Inclusive, essa pesquisa recente revelou que 59% de moradores de favela fazem compras online. E a Shopee é um dos sites favoritos dessa galera pra comprar essas coisas. Então, essa ideia de que o pobre não faz compra na internet que parece quase sugerir que o pobre só compra comida água e assiste novela. Só isso. É o pior que isso é um papo realmente até assim discriminatório mesmo, né? É o que o pobre pode fazer. Parece ir em total contradição com a retórica esquerdista de outrora que se gabava de certos avanços relativos ao poder aquisitivo das pessoas de classe mais baixa quando falavam coisas como por exemplo agora vai ter pobre no aeroporto vai ter pobre pegando voo pra Disney vai ter filho de empregada viajando internacionalmente fazendo intercâmbio. Existe aquela ideia a noção acho que foi o Luigi que cunhou esse termo do pobre metafórico olha aí o Luigi de novo metafórico as pessoas na internet eles gostam de falar o que o pobre faz o que ele não faz baseado em não, eu preciso defender o governo e eu já tenho a visão de que o governo tudo o que ele faz ajuda os pobres então se essa medida foi feita obviamente ela deve ajudar os pobres de alguma forma ou no mínimo não afeta os pobres e aí pronto decidem que ao contrário das evidências que a gente tem tanto coisa que a gente percebe no dia a dia conversando com pessoas quanto o que as pesquisas revelam pessoas de baixa renda compram pela internet e são afetadas por essas coisas até pessoas que tipicamente apoiam esse governo ferrenhamente se manifestaram contra essa medida o Felipe Neto que é um apoiador do presidente Lula e tipicamente apoia as medidas do governo se pronunciou a respeito falando o seguinte é de uma burrice sem fim essa decisão do governo em voltar atrás e taxar as compras internacionais abaixo de 50 dólares não vai gerar arrecadação relevante vai munir a oposição vai prejudicar muito a percepção do povo sobre a gestão inacreditável a falta de visão sobre comunicação e o Felipe Neto está comentando de certo como eu mencionei 0,1% cara, não é possível né mano ninguém fez essa análise a declaração do ano só pra você ter uma noção em outubro agora que acabou de passar foi arrecadado mais de 200 bilhões de reais em outubro essa medida imensamente popular que afeta o pobre como as pesquisas deixam claro eu tenho certeza que tem gente pobre que me assiste que é afetada por isso pessoas que pequenos comerciantes que compram insumos importados para os seus comércios isso afeta essas pessoas é uma arrogância bizarra dizer categoricamente como se fosse um dogma que pobre não compre pela internet logo pobre não pode ser afetado por isso a esquerda internética gostava até muito recentemente de ironizar a ideia da classe média de que políticas esquerdistas que busquem algum tipo de redistribuição de renda a retórica sempre era os recursos estão concentrados nas mãos de poucos e a ideia é um governo que redistribui isso para as outras camadas isso é uma ideia boa legitimamente e eles satirizaram pessoas que se opunham a políticas de redistribuição de renda porque diziam ah você aí que é classe média está achando que vão taxar o seu celta não se preocupe isso aí a visão que a gente tem é de taxar grandes caralho é verdade né não vamos taxar o seu celta mas aí taxaram o que as suas comprinhas da China a capinha de celular caralho foi pra isso que a gente fez o L não foi pra isso né as grandes empresas não vai afetar você para de se identificar com o grande capital o alvo não é você só que na verdade o que essa gestão já comunicou é que não há planos de taxar grandes fortunas Bernard Apio secretário extraordinário para a reforma tributária já falou em entrevista recente que não há plano de taxar grandes fortunas aquelas coisas que eles falaram durante a eleição para convencer você infelizmente não é isso que esse governo tem em mente eles querem arrecadar 0.1% cara e não estão taxando grandes fortunas estão taxando é 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 E são dessas pessoas, aparentemente, que merda de decisão é essa, bicho? Puta que pariu. Eu quero salientar esse ponto mais uma vez, que eu acho que isso é muito importante, pra colocar as coisas em perspectiva. Porque na internet, quando a gente debate esse assunto, imediatamente vira aquela briga de ah, mas o pobre não compra na internet, ah, porque não sei o que. E isso é ruído, isso não é um argumento real, isso é birra, né? Vamos aos números, vamos aos valores, isso é o que importa. 2.2 trilhões de reais arrecadados em 2023. E acabou ainda. Só em outubro passado, mais de 200 bilhões de reais. Essa mudança, imensamente popular, que erode mais ainda o poder aquisitivo do brasileiro. Repito mais uma vez que, de acordo com pesquisas, 59% de moradores de favela. A ideia de que isso não afeta o pobre de forma nenhuma é literalmente mentira, é negacionismo, certo? 2.8 bilhões seria o arrecadado com essa mudança de política de taxar essas compras, essas pequenas importações abaixo de 50 dólares. É um décimo de 1% da arrecadação do país no ano. Um décimo de 1%. Meu Deus, cara. Quem vai mais celebrar isso, eu imagino, são os donos de empresas como a Havan, a Magazine Luiza, essas empresas que vendem esse tipo de produtos. Esses caras é que estão celebrando. Agora eles acabaram de aniquilar a competição de fora. E eu entendo o argumento de que a indústria nacional precisa ser estimulada. Mas eu não acho que isso acontece quando você simplesmente impede os brasileiros de uma alternativa. Eu não sei se isso é o melhor caminho. Novamente, eu reitero que até pequenos empresários, até a indústria local, precisa de insumos que vêm de fora. Tem certas coisas que não tem aqui. Exato. Não tem aqui, bicho. Eu mantenho a mente aberta, porque eu sei, eu sei que às vezes uma medida política que é benéfica a longo prazo vai causar resistência. Eu entendo isso. Isso é normal. Só que eu não consigo ver um bom ponto pra isso aí. Eu honestamente não consigo. A ideia de taxar grandes fortunas... Não é um bom ponto fiscalmente falando, porque é um valor irrisório. Não é bom politicamente falando. Porque é isso, parece dívida de jogo, sabe? Tu apostou e perdeu, agora tu tem que se fuder. Parece, né? Será que o Lula apostou e perdeu com alguém, gente? Não é possível, mano. Fazer com que as pessoas que mais ganham dinheiro contribuam mais com o desenvolvimento do país, me parecia que essa era a ideia. Foi essa a ideia vendida. Em rede social, em live de influência. Não era isso que falavam? Nenhum deles falava naquela ocasião que o caminho pro desenvolvimento da indústria nacional era onerar a classe média e as classes mais baixas. Eu preciso jogar na tela, toda vez que eu falar desse assunto, 59% de moradores de favela fazem compras nesses sites. A ideia de que e-commerce é só pro burguesinho que mora no condomínio, isso é uma ideia descolada da realidade. É foda ver esse revés em que algumas pessoas, alguns vão e criticam o governo, e que eu aplaudo essa integridade, como foi o caso do Felipe Neto, mas eu vejo muita gente passando pano. Tem aquele caso clássico do influencer que fez a dancinha lá na época do Remessa Conforme, tentando convencer os seus seguidores de que a mudança no sistema de tributação ia afetar apenas as empresas que vendessem os produtos, não os consumidores finais. E na verdade, era obviamente mentira. Mas enfim, o que você acha sobre isso? Coloca aí nos comentários. Eu convido as pessoas que tenham um bom argumento, sem xingamento, sem ridicularização, sem ofender a inteligência do oponente, me dê o melhor argumento possível de como isso funcionaria bem no nosso país. Me traga, sei lá, um exemplo histórico de como isso funcionou no passado, no nosso próprio país ou em qualquer outro lugar. Exato. As pesquisas que eu já fiz sobre taxa tributária cobrada em vários outros países da América Latina em relação à importação, o Brasil está disparado na frente. A média dos países é 30%, 35% quando muito. O Brasil está metendo 92%. E trago aqui, talvez não é de conhecimento comum, que outras medidas estão rolando paralelo a isso que realmente incentivariam a indústria nacional. Porque simplesmente tirar do brasileiro comum a opção de comprar mais barato, eu não vejo como isso melhora a economia nacional. Mas se eu estiver falando groselho aí, por favor, você que é economista, que manja mais, sinta-se à vontade aí para nos falar nos comentários. É isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. É, meus amigos. Foda. Tá aí. Mais uma do Easy Nobre. Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.